Música Meu nome é Felipe Gonçalves e eu sou conhecido no meio da arte como Fel. Eu vim de São Bernardo faz mais ou menos uns 5 anos e lá que eu aprendi a fazer grafite. Eu fiz parte de um projeto que a prefeitura fazia lá, eram aulas de grafite, então a gente aprendeu um pouco de história do grafite mesmo, das letras, e eu comecei fazendo isso, letras. De início era na rua mesmo assim e sem autorização nenhuma, então sempre era Vandal, né, que a gente chama. E aí depois eu fui ganhando a noção de que havia outros artistas e que dava até para ganhar dinheiro com isso, como forma de arte mesmo. Música O meu estilo, ele não tem uma definição, eu procuro fazer personagens e dentro disso trabalhar com a estampa dele, desses personagens. Quando eu escolho as cores, eu procuro pensar no que a gente vive e no contraste que essas cores vão dar para o nosso cenário. Então, o que a gente vê na rua é muito cinza, muito pastel, é uma cor muito soça. E aí eu trago as cores mais vibrantes para poder contrastar com isso e chamar a atenção do público, né, de quem está transiúntico. Tem uma outra técnica que eu trabalho, que é o Lambi-Lambi. Ele surgiu na minha vida há mais ou menos uns dois anos por conta da minha falta de tempo de pintar na rua. Pintar na rua normalmente leva algumas horas, com o Lambi-Lambi não. O Lambi-Lambi é um desenho que eu produzo em casa, com tinta acrílica, com spray também, e levo para a rua para fazer as colagens. Como o grafite está ocupando muitas mídias, tem muito grafite na televisão, e isso vai democratizando, né, e as pessoas começam a quebrar esse preconceito. Então, hoje eu já não vejo tanto preconceito como eu via quando eu comecei. Hoje eu já vejo que o grafite está sendo mais aceito e, com o passar do tempo, vai ficar mais aceito ainda. Eu acho que aqui em Bauru falta apoio financeiro mesmo da prefeitura. O que eu via lá em São Bernardo era o grafite sendo financiado, e até depois que eu vim para Bauru, eu pintei alguns murais lá e tudo financiado pela prefeitura. Então, eu acabava vendo o estímulo, o que não tem aqui em Bauru. Eu vejo hoje, de uns meses para cá, uma cena crescente do grafite em Bauru e a prefeitura também voltando os seus olhos para isso. Então, eu acredito, eu tenho um olhar otimista de que isso vai melhorar com o passar de mais alguns anos. Eu tenho expectativa para o grafite como arte mesmo e eu quero trabalhar com isso. Então, eu penso que isso faz bem para as pessoas, então isso me motiva a cada dia. Mesmo sem o apoio da prefeitura ou de quem vê, ainda assim isso me motiva e essas são as minhas expectativas. Sempre trazer grafite, trazer arte para as pessoas, para quem não pode ir em uma galeria, talvez. Tchau, tchau.